Estou aqui neste momento para trazer as informações oficiais das ações que o município de Iguaçu está realizando para melhorar e aumentar a segurança nas unidades escolares do nosso município. Em virtude dos acontecimentos ocorridos na semana passada e que já é de conhecimento de todos, tomamos as seguintes medidas. Decretamos situação de emergência na segurança escolar do nosso município e desta forma estamos contratando uma empresa para que possa aumentar junto ao nosso quadro de servidores vigilantes para que sejam colocados em todas as unidades escolares, vigilantes durante todo o período de funcionamento dessas unidades, bem como reforçando a nossa equipe da Guarda Patrimonial, chamando novos servidores para que possam dar conta ou atender toda essa demanda. Além disso, estamos também instalando vídeo porteiro nas unidades escolares que ainda não têm e que têm capacidade de aportar esse tipo de segurança. E também estamos com ações próximas das unidades escolares para que a gente possa, em conjunto com a comunidade escolar, fazer uma análise de todos os pontos específicos que precisam ser melhorados, desde muro, grades, telas e por aí vai. Para que a gente possa trazer mais segurança, tanto para a comunidade escolar, quanto para toda a equipe que nessas unidades trabalha. Lembrando, todas essas ações são para atender a demanda das unidades escolares da rede municipal. Também não iremos deixar de lado as unidades de saúde e outras unidades que precisam de todo o apoio do nosso município e da nossa segurança. Essas ações e outras que estaremos implementando, estaremos divulgando nas redes sociais, nos acompanhem e nos ajudem para que a gente possa, cada vez mais, melhorar a segurança das nossas crianças, da nossa comunidade escolar como um todo.